O chefe da diplomacia da União Europeia afirmou que os países do bloco estão ficando sem equipamentos militares devido às ajudas que estão sendo enviadas à Ucrânia. Este não é um problema recente dos países europeus, sendo que há algum tempo, este até mesmo desencadeou certas divergências no interior do bloco, com a Polônia tendo chamado as promessas de ajuda militar da Alemanha de fraude e ter recorrido a outros fornecedores. Vejamos o que está acontecendo com os estoques militares do bloco e quais podem ser suas consequências. O chefe da diplomacia da União Europeia, Joseph Borrell, afirmou nesta segunda-feira, em uma intervenção feita online, em um debate com legisladores europeus em Praga, na República Tcheca, que os países do bloco estão esgotando seus estoques militares rapidamente à medida que enviam ajuda à Ucrânia. Os estoques militares da maioria dos Estados-membros estão, eu não diria esgotados, mas bastante reduzidos, porque temos fornecido muita capacidade aos ucranianos, disse Borrell. Tem que ser reabastecido, e a melhor maneira de reabastecer é fazer isso juntos. Vai ser mais barato, acrescentou. O diplomata expressou ainda arrependimento pelos Estados-membros do bloco não terem começado a treinar as forças armadas ucranianas no ano passado, para que pudessem estar mais bem equipadas para lidar com a Rússia. E as declarações de Borrell ocorrem em um momento em que a alta dos preços da energia, especialmente após o fechamento da rota de fornecimento de gás Nord Stream 1, pelo qual o Kremlin culpa as sanções ocidentais, fez com que o apoio em toda a Europa, a assistência à Ucrânia e as sanções se mostrassem mais fraco, especialmente em países como a Alemanha e a Itália. Neste sentido, ainda no domingo, o ex-presidente russo Dmitry Medvedev afirmou que a Alemanha está se comportando como um país inimigo da Rússia. O chanceler alemão, Olaf Scholz, diz que a Rússia não é mais um fornecedor confiável de energia. Em primeiro lugar, a Alemanha é um país hostil. Em segundo lugar, impôs sanções contra toda a economia russa e entrega ajuda militar à Ucrânia. A Alemanha está se comportando como um inimigo da Rússia, e esse tio está surpreso que os alemães estejam tendo pequenos problemas com o gás, disse ele, se referindo a Scholz. Por sua vez, autoridades europeias afirmam que os russos estão usando a energia para enfraquecer o apoio interno à Ucrânia. Além disso, esta não é a primeira vez neste ano que o bloco se depara com problemas para conseguir equipamentos militares. Isso porque vários acordos para que países como Polônia, Eslovênia, Eslováquia, Grécia e República Tcheca enviassem seus blindados para a Ucrânia em troca de novos fornecidos pela Alemanha, naufragaram ou simplesmente não foram cumpridos. E o motivo é que países como a Alemanha simplesmente não possuem os equipamentos nas quantidades necessárias e não podem produzir os mesmos no curto prazo. Assim, em um acordo pelo qual Varsóvia enviou 240 tanques T-72 para Kiev, esperando que Berlim fornecesse tanques Leopardi, resultou em apenas 20 peças alemãs e de acordo com autoridades polonesas, em tais condições que não podem ser usadas. E então a Polônia pediu à Alemanha que aumentasse o fornecimento para 44 tanques, mas Berlim respondeu que não podiam fazer isso porque suas forças armadas simplesmente não dispunham dos equipamentos para compartilhar. Isso fez com que os poloneses se voltassem para os Estados Unidos e a Coreia do Sul, comprando 116 tanques Abrams usados dos americanos e, posteriormente, quase mil tanques, mais de 600 peças de artilharia e dezenas de caças dos coreanos. Com esse desceixo, autoridades polonesas chamaram as promessas de ajuda da Alemanha de fraude, enquanto os alemães reagiram perguntando se Varsóvia queria um aliado ou um bode expiatório para seus problemas internos. Obrigado por ter assistido este vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, deixe seu like, compartilhe com seus amigos e se inscreva no canal para nos incentivar a fazer mais vídeos como este. Até o próximo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho